Olá para vocês que acompanham o Digitalks, aqui ao meu lado, especialmente Mari Maria, CEO e influenciadora, ela que compartilha um conteúdo sobre beleza para mais 51 milhões de seguidores. Mari, obrigado por estar falando aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada por estar me recebendo. E como é que tem sido aqui, esses dias no Web Summit? Você começou hoje e tem um batalhão aí. Comecei hoje, é bem intenso, né? Eu fiz Portugal esse ano, ano passado aliás, ano passado eu fiz Portugal, foi bem especial, foi muito legal, foi uma experiência bem única, justamente porque eu acho que é um local de muita aprendizagem, né? Sim, bom, é muito bom e obrigado por estar aqui compartilhando o conteúdo, que é o que a gente quer, pessoal. A gente quer falar aqui sobre negócios com essa empresária brasileira. E falando no primeiro tópico, eu quero saber sobre a Creator Economy, né? Que a gente sabe que é um universo, um ecossistema que ele tem vários agentes, como os próprios criadores de conteúdo, tem os agentes, tem as marcas e todo mundo roda esse ecossistema. Você começou ali naquele lado de uma influenciadora, né? Que emprestava a sua imagem para as marcas, mas hoje a gente tem a Mari Maria Makeup, então, é a sua própria marca, como é que foi essa virada de chave para você? E você acha que é um caminho natural para todos os influenciadores? Eu acho que é um caminho natural, mas é um caminho muito desafiador. Eu falo por mim, né? Porque quando eu comecei com a minha marca lá atrás, eu estou há 10 anos no YouTube, e aí a gente começou em 2016 a marca. Eu achava que era algo muito novo, justamente porque eu ainda estava fechando publicidade, e aí eu falei assim, poxa, mas eu encontrei um local ali que eu falei, poxa, eu quero desenvolver um produto e tal. E foi quando a gente começou, muito em paralelo ao meu trabalho como influenciadora. Então, é um trabalho, assim, é quase um entendimento, assim, que a pessoa vai ver que tem outros caminhos a seguir. Porque quando você entra na vida como influenciador, você acha que aquela é a vida ideal, justamente porque é uma vida muito dinâmica, é uma vida onde você pode fazer conteúdos onde você estiver, dependendo do influenciador, é claro, né? Mas é mais dinâmica. Depois, quando você começa a tomar outros caminhos, você começa a ver que você tem que passar por processos, que precisa de pessoas junto, Então, equipe, todo esse momento como marca que eu estou vivendo já há um tempo, é um momento que você vai crescendo muito. Então, como foi um processo diferente, antes as pessoas criavam marcas, hoje em dia as pessoas acabam conquistando uma audiência sabendo o porquê. Por que eu vou desenvolver isso? Por quê? Então, a gente começar com esse porquê é muito importante. E eu acho que essa é a questão maior do influenciador. O porquê que ele vai se tornar uma marca. Vale a pena para ele? Ele realmente é obcecado por aquilo que ele está desenvolvendo? Então, é outro momento. Eu não acredito que todos os influenciadores vão passar por isso, mas eu acho que é um caminho onde você acaba se desenvolvendo em outras áreas, e que eu acho importante o influenciador, pelo menos, se desafiar para novos caminhos. Perfeito. Pelo que você falou, tem todos os desafios, você estar lidando com mais pessoas, lidando com processos e tudo mais, mas você também tem a questão de liberdade de estar tomando as diretrizes da sua marca. Então, por exemplo, a gente tem a Guta Thomas King, que é uma grande nome de brand, que ela esteve no Digital, que você falou que uma coisa de brand é quando você, se alguém tentar te copiar, você deixou aquela característica tão sua, que mesmo se você entrar na justiça, você vai ganhar porque aquilo é você. As pessoas sabem, te identificam como isso. E quando a gente está falando isso, de colocar o seu diferencial, o seu peso ali na marca, hoje é a Mari Maria Makeup, qual o diferencial de vocês? Quando foi que você falou, nossa, eu vou levantar essa marca e eu quero ter esse diferencial aqui para a nossa empresa? A gente sempre correu atrás de qualidade. de qualidade, produtos únicos, de qualidade. É uma coisa que a marca sempre foi atrás. Desenvolvimento de produtos específicos na área. É uma coisa que você consegue ver a identidade visual da marca, sabe? Quando a gente começou lá atrás, sempre buscando produtos que ainda não tinham no mercado. Fórmulas também, tentando valorizar as melhores fórmulas que tinham no Brasil, junto com embalagens brasileiras. Desafiando o próprio mercado. Então, eu acho que as influenciadoras, elas vieram nesse momento como marca. Principalmente aquelas que foram investindo desde o começo. Porque é um processo diferente, né? A pessoa entender e a pessoa licenciar uma marca. Geralmente, quando a gente licencia, né? Para outras marcas desenvolverem, É muito legal justamente que a gente está querendo ganhar força no mercado. Eu tenho um Ré licenciado justamente porque eu queria ganhar força no mercado. Ter pessoas qualificadas que vão fazer desenvolvimentos para produtos que eu queria. Então, conforme você está naquela necessidade de Ah, eu quero um produto novo. Eu quero desenvolver sozinha. Eu quero começar um SKU por um SKU. Tipo assim, tudo bem, mas a partir do momento que você quer Entrar com uma força maior no mercado, Às vezes você entra com uma colada. E aí, esse é um processo muito legal como influenciador. É uma outra opção. Mas como eu comecei com a Mari Maria Makeup, Então, foi o primeiro um produto. Aí, depois a gente foi trabalhando bastante aquele produto. Marketando bastante aquele produto. Ensinando muito como usar. E aí, depois foi outro produto. Aí, trabalhando muito aquele produto. Ensinando como usar. Fazendo educacional. Então, a gente tem toda essa parte de conscientizar o nosso seguidor. Conscientizar quem está consumindo o nosso produto. Então, é um trabalho muito de formiguinha. Que eu consigo balancear, né? Que eu tenho a minha marca, Mari Maria Makeup. E eu tenho Oxxo Mari Maria Hair. Então, eu consigo entender a diferença dos processos. Dos desenvolvimentos. E é uma grande aprendizagem. É uma grande aprendizagem. Legal. Você falou de Hair. Eu vi que vocês estão expandindo cada vez mais o negócio. Eu vou perguntar daqui a pouco para você. Qual é o futuro do planejamento da marca. Mas eu também gostei que você estava falando da questão do marketing. De como é que você vai trabalhar sobre isso. Pessoal, a Mari teve uma fala recente. Que ela falou assim. Não faça marketing. Faça sentido. O que essa afirmação quer dizer, Mari? É porque, hoje em dia, a gente fala muito de marketing. Eu acho que o mercado está saturado com essa questão. Ai, marketing, marketing, marketing. Mas, poxa, tantas pessoas fazendo marketing. Mas é a verdade. Às vezes, eu sinto falta da explicação da verdade por trás do processo. Aí, a gente que trabalha tanto como marca. A gente fica tipo, cara, marketing sem sentido. Cadê o sentido? Então, eu acho que é uma frase meio impactante, sabe? É para impactar mesmo. Gente, não faça marketing. Faça sentido. Porque se você também só faz marketing, só faz o tempo inteiro, você não está fazendo uma construção de marca, entendeu? Você só está ali raipando no produto e raipando para a sua imagem. E qual que é o marketing? É o marketing pessoal ou é o marketing no produto? Você começa a se questionar de tantas coisas. Então, se não faz sentido para o negócio, aquilo não está sendo marketing. Está sendo marketing só pessoal. Então, eu começo a me questionar muito, assim, como empreendedora. E eu acho que a maioria dos empreendedores passam até raiva. Então, tipo, quando houve a palavra marketing, eles arrepiam, sabe? Então, eu meio que estou sendo aquela pessoa chata no processo, sabe? De, tipo, questionar mesmo. Não, vamos fazer sentido agora. Vamos começar a trabalhar para o sentido e marketingar o que faz sentido, sabe? E essa afirmação faz super sentido, porque você tira um pouco do... As pessoas têm que tirar um pouco do ego, né? E pensar ali no seu cliente, em quem você está querendo entregar o seu produto. Porque ele é o seu consumidor e você tem que ser amigo dela, né? Você tem que estar ali prestativo. Afinal, você está querendo fazer negócios com ela. E falando nessa questão de marketing, então, fazer sentido, isso faz muito questão de criar comunidade, né? Que é algo que você faz super bem. Afinal, a gente falou que... Ela fala hoje mais de 51 milhões de pessoas, de usuários nas redes sociais. Como é que você utilizou de estratégias para criar essa comunidade, esses defensores, fãs que vão lá, compram seus produtos e defendem você? Então, eu fui uma influenciadora muito forte no meu ramo na maquiagem. Gente, é claro, eu fiz muito marketing. Eu fiz muito marketing pessoal para crescer nas plataformas. Quando eu só vendia produto dos outros, né? Mas quando você vende o seu produto, você começa a falar, peraí, qual é esse produto que eu estou vendendo? Qual o sentido? Como que ele vai fazer sentido na vida do meu consumidor? Então, eu acabei crescendo muito por conta de visualização, de vídeos que faziam parte do meu dia a dia. Então, eu busquei uma estratégia como influenciadora, trazendo maquiagem, marcas novas. Então, a minha estratégia é muito clara. Eu trago todos os tipos de marca, mostro todos os tipos de marca para as minhas seguidoras. Então, eu conscientizo muito quem me consome. Tipo, eu falo assim, elas sabem o que está hypado no mercado, elas sabem o produto que está vendendo no mercado. Eu não, tipo, sou aquela pessoa que só fala assim, gente, compra que é o melhor, isso daqui é o melhor e compra acabou. O meu marketing é um pouquinho diferente. Eu conscientizo muito, eu falo, gente, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo. Então, eu mostro muitos produtos novos no mercado. Então, foi assim que eu fui crescendo. As pessoas, nossa, gostei desse vídeo dessa garota, eu quero seguir ela. Gostei desse vídeo, eu quero seguir. Então, eu acho que foi muito assim. E aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a me questionar. Como qualquer empreendedor. Na parte de empreendedorismo, você tem que ser muito mais questionadora. Você não pode só chegar, a pessoa te dá um produto, imagina. Eu, como influenciadora, a pessoa falava, eu quero que você faça marketing nesse produto. E é o seu nome ali, né? Aí, é meu nome. Aí, eu comecei a ficar, tipo assim, mas, poxa, eu estou o dia inteiro trabalhando, aí eu tenho que voltar para casa e fazer, tipo, sei lá, um produto alimentar, mas eu não estou, eu não cozinho, eu não estou cozinhando, eu estou o dia inteiro. Falando de formulação com as pessoas, tipo, eu vou para, com as químicas no laboratório, estou conversando com as químicas, estou ali no desenvolvimento, e volto para casa, no meio do dia, só para, sei lá, fazer um produto de comida, não nada. Aí, eu falei, cara, minha vida está perdendo sentido. Aí, eu comecei a falar assim, não está real isso. Aí, eu falei, não, chega. Eu sou influenciadora? Sim. Mas, eu falo de beauty. Então, eu não posso pegar um nicho de culinária, não que eu não cozinhe, gente, eu sei cozinhar, mas eu comecei a buscar esse sentido para o meu dia a dia, sabe? Sim. Então, eu acho que eu passei para o processo de ser uma influenciadora, vender os produtos que eu gostava, vender vários produtos, e depois entender que eu sou uma empresária. Então, eu vivi um turbilhão de emoções, assim. Acredito que, esse é até um recado legal para quem está achando a gente, que quer seguir essa vida de influenciador, que, pelo que eu vi, você cria reputação, né? Você cria aquela credibilidade, mostra a verdade para a sua audiência, que aí, sim, você vai ter realmente essa comunidade, pessoas que confiam em você, porque, nossa, não, a Mari, eu confio nela. Exatamente. Ela está fazendo algo que faz sentido. Mais que isso, eu acho que elas têm acesso a todo desenvolvimento. Por exemplo, quando eu criei minha base lá em 2018, eu lembro que a primeira coisa que falaram para mim que base no mercado nacional só vendia em bisnaga. E aí, eu fui a influenciadora que falei, não, eu quero uma base, como se fosse um corretivo gigante e tal. E eles falaram, não vai vender. E, tipo, foi... Vendeu. Quem falou que não vendeu, então? Quem falou que não vendeu? Faz parte do empreendedorismo, né? Se você fazer aquelas apostas também, arriscar. Arriscar. E aí, você tem chance de dar mais certo. E, Mari, até falando nisso, né, nessa questão de processo de arriscar, eu vi que você falou em outra entrevista que você gosta de fazer parte do processo criativo da marca. Como que é essa, Mari, no dia a dia ali da empresa? E o que você está planejando agora para o futuro? Como é que você fala, nossa, eu quero levar o meu nome e a marca para tal local? O meu processo hoje é totalmente na parte de performance e desenvolvimento. E os influenciadores que fazem sentido para o meu negócio, as pessoas que precisam estar com os meus produtos na mão e falando sobre ele. Então, eu, basicamente, vivo a base de relacionamento. Eu tenho muito relacionamento com os principais influenciadores da área. Também acabo fazendo parte do desenvolvimento. Então, trago os influenciadores para entender também o desenvolvimento. Eles vão comigo nas fábricas e tudo. Eles acabam entendendo como é essa parte. E a gente tem muita troca. Então, na verdade, a gente está aqui para fazer um produto melhor. Carrega o meu nome? Claro, carrega. Mas eu não só desenvolvo para a minha marca, eu desenvolvo para outras marcas. Então, eu estou ali aprendendo todo dia. Então, eu acho que esse é o grande diferencial hoje da minha marca. Que é uma marca que ela está viva. Ela está realmente se moldando de uma forma que ela vai mudando a cada dia e se transformando em um produto melhor. Então, eu acredito que essa ação que eu faço, o movimento do mercado como um todo. Porque o que antes eles continuavam fazendo, ah, só vende, por exemplo, base em bisnaga. Daqui uma semana, você vai ver influenciador já vendendo base em stick. Daqui duas, três semanas. Porque é isso que eu estou te falando. É você movimentar o mercado de uma forma que eles falam assim, eu tenho que inovar. E isso que é legal. Ah, eu fiz esse incômodo, eu vou se sentir incomodada daqui a um mês também com outra pessoa e vou incomodar de novo e vamos incomodando. E isso vai fazendo a evolução natural de um mercado, né? Legal. A competição saudável e também a gente ter a visão. É isso que eu estou buscando. Você está melhorando e buscando a visão de mercado. É isso que grandes empresas, que a gente vê, empresas centenárias, fazem para sobreviver. Elas estão sempre inovando, elas não ficam presas no passado. Elas estão vendo o que está sendo tendência no mercado, o que o seu consumidor está buscando ali naquele momento. E entregam aquilo que faz sentido para ele, né? É isso. Ó, Mari, infelizmente a nossa conversa acabou, foi muito gostoso. Mas tem uma última pergunta, que é para a gente fechar aqui, que eu sempre falo para os nossos entrevistados recomendarem talvez um livro, uma música, uma pessoa ou qualquer coisa de inspiração que você fala, olha, isso aqui me ajuda a me inspirar, a ser criativa. Pessoal, eu confio também. Gente, é muito difícil. Eu não posso indicar uma pessoa porque a pessoa é meu sócio, é meu marido. Então eu não vou indicar meu marido, né, gente? Ah, só está seguindo o LinkedIn, né? É ele. Siga ele no LinkedIn, Instagram, pode ser uma pessoa também. Ah, o meu marido, o Rúdio, ele é, hoje em dia a gente trabalha, a gente dupla muito no processo, então ele me ajuda. Ajuda não, a gente dupla, né, amor? Você não me ajuda, a gente é juntos. Mas o livro, A Arte da Guerra, é um bom livro, que eu acho que é importante todo mundo ler, foi o que me ajudou muito nos negócios. Legal. Um filme, ah, gente, eu gosto de Troia, por conta do meu marido e também Interstellar, que eu acho muito bom. É, a gente, ele acaba me influenciando e eu influenciei ele também. Eu sabia que tem algumas pessoas que não gostaram de Troia, mas eu adoro também, pegou muito. É muito bom. É muito legal. É muito bom Troia. Troia é tipo aquela coisa de você, sabe, emoção, sabe? Você consegue... Fala muito sobre a sociedade, né? Também, a Troia. Eu vejo dessa forma. Interstellar aquele negócio bonito, né? Então, você vê, gente, que ela não citou nada na questão de beleza. Ela citou filmes de inspirações que deixam ela ali livre para pensar e criar. Então, muito bacana. E, ó, tem... Vamos lá, gente. Eu vou tentar buscar algum filme romântico. Não estou brincando. Mas é isso. Não, é fugir da bolha, né? É. Essa é a questão de você ter novas ideias. É. Não, realmente. Eu tenho essa cara de anjo. Estou brincando. Essa cara... Mas não dá. A gente tem que buscar sobreviver no mercado. Então, a gente tem que buscar boas inspirações para nos tornar mais fortes. Muito legal. A Mari quer dar um último recado final para a nossa audiência? É. Você, como empreendedor, se você está começando um negócio, acredite no seu negócio. Não ouça tudo pela internet. Filtre um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver. E você vai encontrar o seu caminho. Não tem receita de bolo, tá, galera? Não tem receita de bolo. Se alguém vier com uma receitinha de bolo, desconfie. Porque a vida não é uma receita de bolo. Sério. Perfeito. Muito obrigado a você que cumpriu até aqui. Obrigado, Mari. Até a próxima.